Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 4 de novembro, quinta-feira, o padre está de branco, porque hoje nós celebramos os dias de São Carlos Borromeu, ele que é bispo. Carlos nasceu na Itália em 1538 e lá faleceu em 1584. Ele foi arcebispo de Milão, dedicou-se com todo o empenho às obras pastorais e à vida da igreja. Foi um dos mais fiéis executores das conclusões do Conselho de Trento e ocupou-se seriamente com a formação dos bispos, padres e seminaristas. Então, nós estamos diante de alguém que contribuiu muito com a formação da igreja que temos hoje. Então, por isso, nós louvamos a Deus por ter tido aqui na história da igreja um bispo tão especial que usou de todos os seus dons em favor da igreja de nosso Senhor. Vamos ouvir, então, o evangelho de hoje? O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixe as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada? Agora, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, alegrai-vos comigo. Encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, é muito bonito ver o carinho e o amor que Deus tem por cada um de nós. E a palavra está bem clara. Deus não quer perder nenhum de seus filhos. Deus não quer te perder por nada. E quando você se perde, mas aí quando você volta e assim Deus te encontra, para Ele é um motivo de grande alegria. E é interessante porque Jesus nos apresenta isso através desta situação. Jesus veio para os pecadores. Ali estavam diante dEle os publicanos, os pecadores, querendo beber da fonte. Mas ali tinham os fariseus que criticavam os mestres da lei. Esse homem acolhe os pecadores, sim, porque também são filhos de Deus. E é por isso que nós não podemos nunca desistir de ninguém. Não podemos olhar para uma pessoa e dizer, esse já está condenado. Porque Deus não quer perder nenhum de seus filhos. Deus não quer perder nenhum de seus filhos. E isso está bem representado nessa palavra. E assim eu preciso olhar. Deus não quer me perder. Quando nós pegamos a primeira leitura de hoje, muito bonita também. Olha o que São Paulo vai dizer para nós, irmãos. Ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Ou seja, se a gente viver só para a gente mesmo, a gente vai ser isolado no mundo. Egoísta. Mas a gente, se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Ou seja, devemos viver para Cristo. Devemos encontrar a alegria em estar vivendo as coisas de Deus. E não pense que viver para Cristo é viver enfiado dentro da igreja, não. Viver para Cristo é viver para o próximo. Viver para Cristo é viver fazendo o bem. Viver para Cristo é fazer o bem acontecer no nosso lar, na nossa família, com os nossos amigos. Isso é viver para Cristo? É dar um sentido da beleza na nossa vivência. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Somos de Deus. Por isso nós nos denominamos cristãos. Somos filhos de Deus. Somos criaturas de Deus. Pelo batismo nos tornamos filhos. E precisamos ter a alegria de ser filho. E não querer ser um filho pródigo. Que vai embora e abandona Deus. Para viver as coisas do mundo. E aí mais adiante ele vai dizer. E aí que está a grande beleza. Ele mostra a grande alegria. E aí começa a mostrar os nossos limites. E tu porque julgas o teu irmão. Ou mesmo porque desprezas o teu irmão. Por que você está fazendo isso? Está oferecendo o mal, sendo que Deus só te oferece o bem. Deus não te despreza. Deus não te julga. Na verdade ele age com misericórdia. Mas por que você está fazendo isso? Então é um puxão de orelha que nós levamos hoje. De um Deus que não quer perder nenhum de seus filhos. E por isso ele sempre perdoa. Não condena. E não despreza. O evangelho de hoje vem nos mostrar Deus que não nos despreza. Quem você tem desprezado? Quem? Você já deixou de lado para trás. E aí o Salmo vai dizer. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Eu preciso ver a bondade do Senhor. Mas eu preciso ver também na minha vida esta bondade acontecer. Onde eu me torno uma pessoa bondosa, misericordiosa, amorosa. que sabe perdoar e que não quer julgar. Vamos rezar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.